Boa tarde, nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo escrito e narrado por Peter Turguniev. Temos que escolher entre vidas humanas e a economia. Você já parou para pensar a maravilha que é você poder ir no supermercado e encontrar comida ali todo dia? Já parou para pensar no número de pessoas que precisou trabalhar para aquela comida chegar ali? Cada coisa ali foi plantada por alguém, colhida talvez por outro alguém, processada em uma indústria, onde foram necessárias várias pessoas trabalhando, essa indústria precisou comprar máquinas que foram fabricadas por outras indústrias, a comida foi então empacotada por mais pessoas, caminhoneiros levaram de um lado para outro os insumos e finalmente levaram o produto final até o supermercado. E lembra, para cada produto, em cada prateleira ali, tem toda uma cadeia de gente, com centenas, talvez milhares de pessoas que trabalharam para fazer isso acontecer, para colocar aquele produto naquela prateleira. Lógico, ainda tem as pessoas do próprio supermercado que trabalharam também. Como esse monte de gente foi coordenada? Quem foi que montou esse mecanismo enorme e intrincado? Existe um grande planejador central que mandou cada um fazer cada coisa? Não. Lógico que não. Bastou economia. Bastou inventar um padrão monetário, o dinheiro. Bastou as pessoas entenderem que você pode fazer lucro, ficar bem de vida, se produzir mais valor, que todos se organizam automaticamente. Essa ordem gerada espontaneamente é a economia. Ela é capaz de coordenar milhares de pessoas, talvez milhões, para produzir alimentos para outros milhões de pessoas. E tudo que ela precisa para funcionar é dinheiro estável e ninguém atrapalhando. Que bom que a economia funciona bem. Hoje podemos encontrar comida de forma fácil em supermercados e padarias. Na pré-história, quando vivíamos como caçadores e coletores, todo dia era um desafio. Você precisava encontrar caça, achar frutos para coleta, podia ter que brigar com outras pessoas pela comida. O dia a dia das pessoas girava em torno de conseguir alimento para sobreviver aquele dia. E no dia seguinte, fazer tudo de novo. Felizmente, ao longo da história, nossa sociedade foi evoluindo, descobrimos tecnologias, ferramentas, comunicação, inúmeras coisas que permitiram que não precisássemos mais, pelo menos a maior parte de nós, viver buscando o que comer todo dia. Podemos assim nos dedicar a coisas mais nobres, projetos, invenções, artes, amizade, caridade, fazer ou assistir vídeos no youtube, o que você quiser. Você só consegue fazer todas essas coisas porque sabe que tem comida, água para se manter vivo, mesmo com o frenesi causado pela pandemia nesse momento. Certamente falta algum produto ou outro aqui no rio, mas a maior parte deles está absolutamente tranquila. Tem muita quantidade nas prateleiras hoje e posso deixar para comprar amanhã que vai ter também. A água da Sedai, aquela que já vem temperada com cocô, ainda chega aqui em casa no meu filtro. Não é uma maravilha, mas vamos fazer de conta que a gente acredita que é só geosmina e não faz mal. Ponto. O ponto é que eu não preciso correr atrás de água, está quente aqui no rio, mas se eu quiser posso ligar o ar condicionado sem problemas, tenho energia elétrica, internet. De todas as invenções humanas e tecnologias que criamos ao longo da história, a economia é a mais central e importante delas, porque é quem garante a coordenação de todas as pessoas de forma que tenham alimento, água, luz e tudo mais. Agora, você já parou para pensar o que essas ordens absolutamente lunáticas de políticos populistas como Doria e Witzel e outros patetas por aí vão causar em pouco tempo? Lógico, estão aproveitando do medo da população para ganhar apoio político. Bulbasauro que antes dessa crise era imbatível, agora parece um alvo fácil. Até petistas acham que ele está caindo. Chega a ser engraçado porque uma crise dessas, ao contrário, dá muito mais poder a ele. Se ele quisesse fechar o congresso em setembro do ano passado, golpista seria o mínimo. Mas é muito fácil ele fechar o congresso agora na primeira lei que ele colocar e o congresso não aprovar. Basta ele lembrar que está fazendo isso pela pandemia. Veja, não estou defendendo o Bulbasauro, quero que todos os políticos se explodam. Mas não escondo de ninguém que, se tiver que escolher entre socialistas de esquerda e socialistas de direita, os de direita são muito menos piores. Se fosse o PT no poder nesse momento, a censura da mídia já estaria em pleno andamento. Não podemos permitir que youtubers culpem a gloriosa república popular da China por esse vírus. Temos que combater as fake news contra a pandemia. Todo vídeo de youtube no Brasil agora tem que passar pelo departamento de verdade institucional do governo. Vamos implementar o controle social da mídia. Fala a verdade, você consegue perceber rapidamente que eles fariam isso, não é? E se você acha que não, olha o que estão fazendo os estados governados por esquerdistas têm estado no nordeste confiscando produto em farmácia. Medidas que o povo, assustado e com medo, pode até aplaudir. Esquecem eles que conseguiram isso agora. Mas quem vai querer produzir máscaras e colocar o produto à venda se ele vai ser roubado amanhã sem compensação. Amanhã, quando a crise estiver pior ainda, não vão ter nenhuma máscara para confiscar. E nem para comprar se quiserem. Quem vai ser louco de comprar agora máscaras e colocar para vender sabendo que pode ser confiscado? Ah, mas vão pagar no futuro. Não vão. Receber do governo é quase impossível. Qualquer um que faz negócio com o governo sabe como é. Pior, essas medidas tresloucadas tomadas com base no medo da população para ganhar popularidade e voto, como fechamento de fábricas, proibição de fazer qualquer coisa e tudo mais, vão afetar a economia. Lembra aqueles milhares de pessoas que se coordenavam sozinhas, na ordem espontânea para trazer comida para sua casa? Pois é. Essas medidas vão garantir que, pelo menos, uma boa parte dessas pessoas não vá trabalhar. E mesmo que outras continuem indo trabalhar, pode acontecer o que já está acontecendo em vários casos. Remédios, por exemplo, em vários casos, dependem de produtos base que são fabricados na China. Esses produtos não tem mais em estoque, então, mesmo que parte da cadeia esteja funcionando, aquele produto não vai ter mais para vender. Ou seja, essas medidas de proibição de fábricas de funcionar, vão rapidamente romper cadeias de suprimento até as mais base. Pior ainda, seria o governo garantir um salário nessa situação. Sim, eu sei que parece ótimo, você vai ficar em casa sem trabalhar e continuar recebendo. É o sonho de muita gente por aí. Mas pensa bem. Ninguém vai estar produzindo. Não vão haver produtos para você comprar com esse dinheiro. Isso é o que economistas chamam de armadilha de liquidez. Todo mundo com dinheiro na mão, mas nada para comprar. Sabe o que acontece nessa situação? Os preços vão subir absurdamente. É lógico que sobem. A demanda ficou enorme. A oferta caiu muito. Daí vai ter o socialista que vai dizer, eu não acredito em tabelamento de preços, mas numa situação de crise, numa pandemia, tem que proibir aumentar o preço das coisas. É uma questão de vida sobre economia. O que vai levar, de novo, a falta de produtos. Socialistas conseguiram acabar com álcool em gel, brigaram para tabelar o preço do álcool em gel, o álcool em gel ficou barato, algumas pessoas fizeram estoques enormes, fabricantes não tem incentivo de produzir mais porque o preço é basicamente o mesmo, e agora ninguém acha mais álcool em gel para comprar. Não vai ter mais. Ah, mas se subir o preço, como o pobre vai comprar? Pois é. Como o pobre vai comprar agora que não tem mais para vender? E o tempo que vai levar para normalizar o suprimento de álcool em gel vai ser muito maior agora que o preço não subiu. Só se consegue álcool em gel hoje por doação, ou seja, algo que se tivessem deixado o mercado agir, você conseguiria comprar fácil, só um pouco mais caro, agora só consegue se tiver peixada com algum político ou alguma empresa que esteja doando. Mas o álcool em gel, embora seja importante nesse momento, não é o que me preocupa. O que me preocupa é quando começar a faltar pão, leite, comida. Quando a companhia de água queimar uma bomba, e daí ela não consegue trocar a bomba queimada, e você não vai ter água por um bom tempo. Você não vai conseguir comprar caminhões pipa também, lembra? Está proibida a atividade econômica. Quando um transformador na rua queimar, e putz, não tem mais em estoque, e para fabricar um novo agora não pode porque as fábricas estão fechadas. Lógico, isso vai levar algum tempo, as empresas tem estoques, mas não se iluda, não é tanto tempo assim como você gostaria que fosse. Isso vai começar a acontecer mais rápido do que você imagina. Está errado quem acha que a vida das pessoas e a economia são coisas diferentes. A sua vida, principalmente se você vive em uma grande cidade, depende da economia. Proibir todo mundo de trabalhar pode causar mais mortes por mais tempo do que esse vírus. Vai ser muito pior do que deixar pessoas jovens e saudáveis trabalharem. Garanta o emprego e proíba de trabalhar as pessoas que estão no grupo de risco. Esse papo de vamos priorizar a vida e deixar a economia para depois é papo de político rico que não vai ser afetado pelo problema de jeito nenhum, porque ele tem plano de saúde de qualidade, tem um hospital particular, não vai precisar ir para o SUS que não vai dar conta, todo mundo já sabe disso. Pra você amigo, economia e vida é a mesma coisa, não deixe o medo te fazer aceitar maluquices de político. Sim, o medo é o problema. Eu sei que você está com medo, eu também estou com medo, lógico, tenho 51 anos e asma grave. Eu se pegar essa coisa, não vou ter tempo de chegar nem no hospital. Mesmo quem não está em situação de risco, tem pais, avós que estão, todos estamos com medo, mas a gente não pode deixar o medo dominar ações racionais. No momento que você se deixar levar pelo medo, aí você já perdeu. Tenho visto gente falando por aí, ah, eu não gosto do governo, mas concordo que nesses tempos de crise eles precisam de medidas duras, minha preocupação é apenas como depois eles vão retirar essas medidas, tem que ser coisas temporárias. Esse pessoal não entende como governos funcionam, só pode. Uma vez que conseguiram roubar um pouquinho mais da sua liberdade, nunca mais você terá essa liberdade de volta. Esqueça, isso nunca aconteceu na história sem uma revolução de governos devolverem liberdade aos cidadãos. Vão colocar essas leis como definitivas, talvez apenas suspensas temporariamente, porque o vírus pode voltar, outras epidemias podem surgir. Melhor você deixar mais um pouco da sua liberdade com nós, os bem intencionados e incorruptíveis políticos, de forma definitiva, para que nossa ação numa próxima epidemia seja mais rápida no futuro. Lógico, no futuro essas leis vão virar só mais uma forma de roubarem você e de serem usadas em períodos eleitorais. Quem abre mão da liberdade pela promessa de segurança, e lembre-se, é só uma promessa, você não tem garantia nenhuma de que essas leis malucas do Witzel e do Doria, de fato, estão te tornando mais seguro. Quem abre mão da liberdade pela promessa de segurança, acaba sem as duas coisas. Obrigado pela audiência, se você gostou do vídeo, clique em curtir, compartilhe o vídeo em suas redes sociais, Facebook, Twitter e outros, porque isso ajuda a dar alcance ao canal. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!